Nesta lavanderia, a conta de energia é de quase 3 mil reais por mês. São ferros de passar roupas, máquinas de lavar, centrifugar, ventiladores, circuladores de ar e aparelhos de ar-condicionado funcionando o dia todo. E são quase impossível economizar energia e água. Mas a Tássia conta que fez alguns ajustes para amenizar o impacto no orçamento da empresa. A gente procura fazer, pelo menos, a lavagem das roupas no horário mais cedo, pela manhã, que nós abrimos às sete, e deixar, meio que acumular as peças para poder fazer a lavagem de uma vez só. E a preocupação com os gastos agora é ainda maior depois que o governo federal anunciou a bandeira tarifária de escassez hídrica, que vai cobrar 14 reais e 20 centavos para cada 100 kWh consumidos. O governo federal também anunciou a criação de um programa que vai recompensar quem economizar energia elétrica até o fim do ano. Quem conseguir alcançar uma redução de no mínimo 10% no consumo em relação ao ano passado, vai receber créditos em dinheiro em janeiro de 2022. Esse bônus pode chegar a 50 reais a cada 100 kWh reduzidos. Isso serve para residências, comércio e indústrias. O Brasil vive a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. A previsão é que os reservatórios das usinas hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste cheguem ao fim de setembro com 15,4% da capacidade. volume menor do que o registrado na crise de 2001, quando o Brasil passou por racionamento. Carlito é engenheiro eletricista e professor universitário e aponta os principais vilões do gasto de energia. Cada vez que você abre a geladeira, você injeta a quente dentro dela e ela tem que trabalhar mais para poder recuperar temperaturas. O chuveiro sofreu uma transformação na ordem inversa, porque na década de 90, anos 2000, os chuveiros tinham uma potência nominal baixa, em torno de 4.400 watts. Hoje, os chuveiros, é difícil você encontrar com uma potência menor do que 7.800 watts. Então, praticamente dobrou. Na contrapartida, é preciso que diminua a duração do banho. As lâmpadas também devem ser substituídas por versões mais econômicas. Essas fluorescentes, por exemplo, gastam até 50% mais. E o ar-condicionado deve permanecer entre 22 e 24 graus, para evitar o gasto excessivo. O professor também falou sobre a tendência do uso de energia solar. De imediato, você percebe na sua conta a redução do seu gasto com energia. No médio prazo, com os benefícios que ela traz para o segmento elétrico. E até no longo prazo, vamos imaginar que você tem uma instalação maciça de sistemas com geração de energia solar. E como só gera durante o dia, pode levar a uma economia nos reservatórios das grandes usinas. A Edna tem seus segredinhos de economia. Há mais de 15 anos, eu não passo roupa. Gente, eu não passo mesmo. Olha, lençol, virol, fronha, toalhas, tudo já sai do varal, gente. A toalha eu já enrolo, já levo para a gaveta. E da mesma forma, aqui, ó, tem todo o joguinho que eu uso, né? Que foi lavado. Tá aqui o lençol, virol, a fronha dentro de uma outra fronha. Daqui vai para a gaveta e de lá eu retiro direto para a cama. E da mesma forma, as roupas, gente. E as roupas, é você tomar cuidado apenas da forma como você guarda. Olha, uma saia dessa, por exemplo, que é uma saia longa, eu uso dois cabides. E aí ela fica super bem guardada e sem amarrotar, sem criar vínculo. Dona Ana também. Aqui na minha casa, eu tento de todos os jeitos economizar energia. Eu passeio a minha televisão aqui para o quarto para poder assistir. E só fica acesa a lâmpada da televisão mesmo. As da casa todas são desligadas.